Feiras e Negócios, um oferecimento holodontia.com e VO2, uma nova solução em transporte limpo e silencioso. Você trouxe para cá a DMD com produtos que as pessoas não podem viver sem, não é? É, hoje em dia, comprou-se a TV, colocou um som, você precisa ter os cabos de interconect, né? E a DMD entrou nesse mercado para isso, para vir com qualidade e um preço acessível. Esses kits que você tem para interconectar, são sensacionais, né? Eu posso dizer que o nosso trabalho é único, é diferenciado, porque a gente faz todas as pontas. Eu vou na fábrica, eu desenvolvo produto, eu trago, então eu sei como é que o mercado brasileiro funciona. Eu sei nossos concorrentes, então a gente consegue fazer um trabalho único, tá? Desde a embalagem até a qualidade do cabo, de tudo, do melhor que possa haver dentro da conexão. A gente vai fazer uma demonstração para vocês agora, de uma pequena, de um pequeno equipamento que está ali no fundo. Ele nada mais é do que um amplificador. Você pode ter uma televisão com duas caixinhas instaladas no teto e ele faz um estrago, né? Faz um sucesso. Sim. É um amplificador multifuncional, compacto, como você pode ver, que tem 15 watts RMS. Duas canais, tem duas saídas, rádio FM, entrada USB, SIM card. Isso é bom porque hoje em dia a construção brasileira está reduzida. Você coloca duas caixinhas no teto, você amplifica a sua TV que tem mais ou menos 2 watts de potência. E ainda tem um rádio, um despertador. Então você, com espaço zero, você consegue atingir o que você quer. Tem uma sonoridade com qualidade dentro do seu quarto. Muito obrigado, Itônio. Eu que agradeço. Um bom trabalho para vocês aí na feira. Vamos lá. Continuamos. Até já. A demonstração vai ser feita agora. Está vendo o tamanho desse amplificador? Agora o meu amigo aqui vai ligá-lo naquelas caixas ali, que são de fabricação também na DMD. Olha só o que vai acontecer. Por favor. É isso aí. DMD. É isso aí. DMD.